Até que ponto as atividades extra-classe, a grande quantidade de conteúdo trabalhada pelas escolas e as infinitas horas na internet ajudam no crescimento dos filhos? Nem sempre é fácil dimensionar a quantidade ideal de estímulos para garantir uma boa educação. Mas uma coisa é certa, os excessos prejudicam o desenvolvimento das crianças e podem até atingir as famílias. Será que é possível encontrar um equilíbrio que respeite as necessidades de cada criança, mas sem faltar os conteúdos essenciais para a vida? Para saber, continue com a gente. O Brasil das Gerais começa agora. Olá, boa noite e muito bem-vindo ao Brasil das Gerais. Uma volta às aulas, volta também uma rotina conhecida de muitas famílias. Organizar o material escolar, a mochila das crianças, a rotina de estudos e de para-casa. Voltam também as dúvidas e a preocupação em relação à medida que essas atividades e conteúdos ocupam o dia a dia dos filhos. Existe uma medida certa? Qual a quantidade ideal para uma relação saudável com os livros? Como garantir um melhor aprendizado? Para refletir sobre todas essas questões, o Brasil das Gerais de hoje recebe a psicóloga especialista em educação infantil, Adriana de Mambro, a psicanalista e psicopedagoga Cristina Silveira, a educadora e supervisora pedagógica Lilian Campagnati, e a estudante do oitavo ano do ensino fundamental, Bárbara Cortes Vidigal. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença. Eu vou começar então com você, Adriana. A educação escolar hoje, na sua opinião, é equilibrada? Na minha opinião, não. Eu acho que a gente peca nos excessos dentro de casa e dentro da escola, nos excessos de atividade escolar, no excesso de atividade extracurricular, e numa rotina muito atabalhoada, muito sem tempo, muito tempo no trânsito, muito tempo nos deslocamentos, e muito tempo perdido em redes sociais, em jogos eletrônicos. Eu acho que essa medida ainda a gente não encontrou com muita facilidade, não. E é difícil definir quem estabelece essa medida, né? É a escola? São as famílias? São os jovens? O que você acha, Cristina? Na verdade, tem uma pesquisa do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que fala que a responsabilidade, 57% é da família, 47% da escola e o restante dos grupos sociais, etc. Ou seja, o núcleo familiar, ele tem uma responsabilidade, sim, de estar dividindo o tempo dessa criança, e muito mais do que dividir o tempo, de estar participando da vida escolar dessa criança. Ou seja, hoje em dia, o que a gente vê muito são crianças que estão na escola, aí vão para as aulas particulares, para as aulas de reforço, aí tem as aulas extracurriculares, né? Para dividir esse tempo da criança, porque, às vezes, os pais estão trabalhando muito, estão com um tempo curto para dar esse apoio que a criança precisa no sentido da educação. E, às vezes, esse equívoco, muitas vezes, gera uma situação muito desagradável, porque passa para a escola uma função de educar, que seria, na verdade, a função da família, né? Então, assim, essa divisão, eu acho que quem tem que trabalhar isso em primeira mão, sim, é a família. Sabe? Das limitações da família, da logística, das limitações da criança, mas, para isso também, tem que conhecer a criança que tem em casa. Muitas vezes, eles demandam para os profissionais da psicologia, da pedagogia, uma coisa que os pais que deveriam saber se apropriar. Quem é meu filho? O que é melhor para o meu filho? Quais são os valores da minha família? Qual a escola que condiz com o valor que a minha família tem? Porque, às vezes, escolhe também uma escola que é boa no Enem, para as notas do Enem. E quando vai ver a criança não dar certo com a escola, a família se sente incomodada com determinadas situações que a escola impõe. Então, é muito bom você primeiro conhecer quem é a família, quem é o filho que eu tenho aqui. E, a partir daí, você distribui. Eu vou por tal escola que tem a ver com os valores da minha família e vou trabalhar toda essa função de aulas extracurriculares e aulas particulares, etc., em função da criança que eu tenho em casa. Mas, para isso, tem que estar presente. Cada criança e cada família tem um perfil, né? Não é bem isso que você está falando, né, Cristina? E você, Lília, como supervisora pedagógica, né? Eu posso falar de dois focos. Eu posso falar como ex-gestora e como especialista de educação, entendeu? Bem, a escola em si, a educação em si, ela parte de dois princípios, né? Uma porque vem de casa, né? A família tem preso valores. Hoje em dia, pego a palavra de Jesus Cristina, né? Falta valores. Tá? Demandando muito em cima da escola. Né? Tá? Depositando demais em cima da escola. Agora, a escola, porém, também, está fragmentando demais os conteúdos demais da conta em cima assim, por exemplo, vou dar um pequeno exemplo. Balé, informática, não é isso, princesa? Sim. Balé, informática, ética, não que não tenha que ter. Você fala além da grade básica? De disciplina? Uhum. E qual que seria o caminho ideal nesse sentido? Bem, no meu ponto de vista, eu acho que deveria trabalhar mais uma interdisciplinar. Atividades que se complementam e se cruzam, né? Que se cruzam. ser aprendidas de forma conjunta, não é isso? Vamos ouvir agora a experiência da Bárbara. Mais lúdica. Sim. O que você percebe, Bárbara, no seu dia a dia? Muitas matérias, muito conteúdo, como é que é a sua experiência escolar? Eu penso que, tipo assim, tem muito... Com a quantidade de matérias, eu acho que o rendimento escolar acaba caindo, porque eu acho que, tipo assim, sempre vai ter uma matéria que você quer estudar mais. Então, eu acho que você devia focar mais numa coisa que você tem mais necessidade. Porque agora, pelo menos na minha escola, eu tenho 13 matérias. Que eu me lembro. E, tipo assim, eu acho que se diminuísse essa cobrança, o nosso rendimento iria durar mais, porque a gente ia ficar mais focado, porque com tanto para a casa, assim, às vezes não sobra tempo pra nossa cabeça, tipo assim, pra gente esfriar nossa cabeça. Isso, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando, porque tem muita coisa, né? São 13 matérias? São 13 matérias. Que loucura. Tem escola que tem 17 conteúdos. E isso, às vezes, com crianças ainda, né, Adriana? Sim, às vezes acontece com criança muito pequena. Ela falou uma coisa muito interessante, que é a falta de oportunidade de esfriar a cabeça pelo excesso, né? Eu vejo muito isso, assim. Um tempo que falta para os estudantes de aprender aquilo que foi dado, a experiência que foi vivida. De absorver. Então, é tanta coisa que esse tempo para aquele aprendizado sentar lá dentro e ele tornar próprio, às vezes falta. Exatamente. A Adriana falou uma coisa importantíssima, porque eu acho que o conhecimento é isso. Conhecimento não é você aprender uma matéria, um conteúdo, uma disciplina, não. Decorar, igual acontece em muitos casos. É, mas você tem que absorver o conhecimento. Exatamente. Tem que trazer isso para a experiência, para a vida da pessoa, da criança, do adolescente, do jovem. Porque, senão, ele chega lá no ensino médio, ok, os meninos sabem o que é que se espera deles, né? Então, eles estudam para tirar o 10, para fazer a prova, decoram a matéria e não internalizam esse conhecimento que a Adriana falou. Não lembra de nada, né? Exatamente. Isso acontece mesmo. E falam muito assim, para quê? Aqui, escuta. Olha, tem um determinado colégio que tem a matéria patrimônio. Tá. Aí, um determinado aluno virou para mim e falou assim, para que eu vou estudar patrimônio? Eu virei para ele e falei assim, tudo bem, você não vai estudar patrimônio, você vive patrimônio. Patrimônio cultural, no caso? Não, a matéria, o conteúdo se chama patrimônio. E o que você quis dizer com ele, quando você falou, você vive patrimônio? Você vive patrimônio. Aí, eu falei assim, olha, mostrei para ele, peguei um livro e falei assim, olha, o museu é um patrimônio, a sua cama é um patrimônio da sua casa, entendeu? Eu fui mostrando para ele o que é patrimônio. Ele falou assim, mas então, para que eu tenho que estudar o patrimônio? Por que que não poderia, então, a gente falando no português? Aí, eu fiquei pensando, esse menino tem razão. Então, eu tenho que decorar esses negócios que o professor está falando e vai ter que me cobrar na prova. Eu fiquei calada porque ele falou assim, o danado do menino tem razão. Eu falei assim, então deixa eu ficar calada porque ele me convenceu. Então, eu falei assim, então tá, então fica aí, vamos estudar porque você tem... Ele falou, por que não estudar esse conteúdo dentro da língua portuguesa? É. Você entendeu? Então, ele tirou essa conclusão. Que tem a ver justamente com essa interdisciplinaridade, né? Que a gente estava falando. E essa fragmentação usual que a Línea estava falando. E, na verdade, a criança moderna, o aluno moderno, ele está exigindo isso. Ele não quer estudar por estudar. Ele não quer decorar por decorar. É aquilo que alguém falou aqui, para que eu vou estudar isso? A gente sempre se perguntou, eu me perguntava, né? Para que eu vou usar isso um dia na minha vida? Agora, vou te falar uma coisa. Legalmente, isso aí é cobrado legalmente, tá? Isso está na LDB. LDB, o que é LDB? É o currículo escolar operatório? LDB é a Lei de Diretrizes e Básicos. Ah, sim. É a 93, 94, 96. A lei que rege a educação básica. Então, cabe às escolas apresentar esse conteúdo de uma forma mais interessante possível. Com certeza. Exatamente. Eu queria comentar uma coisa que tem a ver com isso, que é a busca de sentido do aluno. Então, o aluno, com muita frequência, sempre está procurando isso. Para que me serve? Tem um pensamento muito mais rápido e faz mais conexões que a escola consegue acompanhar. Então, ele acaba perdendo interesse mesmo. Por causa dessa fragmentação, por causa desse excesso, vai... Esses meninos aqui, ó. Aqui, ó. Essa princesinha aqui. Esses meninos são excesso de informação. Eles têm uma facilidade com o dedinho. Né, minha princesa? Com o dedinho assim, ó. Ou seja, começa a ficar desinteressante a aula, né? Eu começo já a desviar minha atenção. Ah, para o meu celular. Vamos ver se chegou a mensagem aqui no... O WhatsApp, deixa eu, né? Entrar no Facebook, né? Porque tem tudo isso que chama a nossa atenção. Nós que somos adultos, né? Nos vemos aí consumidos por essas redes sociais. Imagina os jovens que estão muito mais conectados aí a esse mundo. Você sente dessa forma, Bárbara? Olha, desse negócio que vocês falaram de, tipo assim, de uma diversidade de matérias, eu penso, tipo assim, a escola, ela vai formar vários empregos, porque todo mundo está lá um dia para depois ir para a faculdade e depois a faculdade se formar para poder exercer tal emprego. É uma profissão. Então, tipo assim, eu acho que tem essa diversidade porque, vamos supor, eu quero ser jornalista. Então, eu gosto muito de estudar redação por causa dessas coisas. Mas tem gente que quer estudar matemática porque quer fazer faculdade, que tem alguma coisa envolvida com matemática. Por isso que tem esse tanto de matérias. Então, eu acho que, tipo assim, no fundamental, tem muita gente que ainda não sabe o que quer fazer. Por isso que a gente ainda é meio que obrigada a estudar esse tanto de matéria. Como? Sim. Mas no ensino médio, eu acho que agora mudou e você escolhe as matérias que você quer estudar. Então, isso eu achei bem interessante. Você gostou disso? Eu gostei. Porque muitas vezes acontece também, eu gosto de português, mas não necessariamente eu quero fazer letras. Ou eu gosto de matemática, mas não quero ser engenheira. Então, às vezes, para a criança e para o adolescente, é difícil dimensionar isso. Escolher a profissão pelo assunto que mais gosta na escola. Por isso que tem que ter sentido o aprendizado. Porque ao longo da vida dessa criança, desse adolescente, com esse sentido do que ele está aprendendo, ele vai amadurecendo. Se autoconhecendo, né? Se autoconhecendo. Para chegar lá no ensino médio, ele sabe o que ele vai fazer. E o que está acontecendo, inclusive a Roseli Sayão, que é uma educadora maravilhosa, fala muito isso. Ela fala, olha, o que está acontecendo é que os meninos chegam no ensino médio, não sabem o que vão fazer. Começa um curso, param, começa outro curso, param. Está tudo muito solto. Tem que ir atrás de um teste vocacional, alguma coisa, para saber o que eles querem, porque eles mesmos não se conhecem. Então, eles vieram dando respostas, que as pessoas esperavam deles, dando nota, decorando para ganhar nota, para isso, para aquilo. Chegam no ensino médio completamente imaturos, nesse sentido de quem sou eu, o que é que eu quero para mim, para a minha vida. Então, o conhecimento das escolas é para isso, é para trazer para essa criança esse amadurecimento pessoal, psíquico, emocional. Eu fico pensando que em algum momento nós perdemos o sujeito como foco, como centro do motivo principal da educação. A gente perdeu o sujeito de vista e ficamos concentrados em matérias, em conteúdos, em outras coisas. Em números, né? Em números, exatamente. Em notas. Em rendimento. Em rendimento. Em rendimento. Em rendimento. A gente perdeu, assim, em rendimento. Números de IDEB, números de ENEM. Eu quero ser o melhor, não importa se é o que eu quero, né? Mas e essa história da competição incutida? O que eu quero fazer, se eu estou feliz, né? Eu e a minha família esperam isso de mim, né? Então, isso é muito pesado, eu acho. É, a questão da competição incutida desde criança, né? O meu filho vai ser o melhor, vai ganhar medalha, né? Vai ganhar o concurso, vai ser o melhor campeão. A rotina da criança está buscando isso. A criança pequenininha faz uma série de atividades para chegar lá na frente, a ter uma série de competências que a família acha que vai ajudá-la a conseguir um lugar. No outro dia, eu atendi no consultório uma criança pequenininha, né? Assim, cinco anos, estava em prantos porque não conseguiu uma medalha de uma natação, de um curso básico de um clube aqui de Belo Horizonte. Arrasado. Com cinco anos. Arrasado com cinco anos. Nossa. Então, você vê o peso que está sendo, né? Onde que isso vai dar, né? Pois é. Gente, esse assunto ainda rende muito pano para a manga, mas chegou a hora do nosso primeiro intervalo. Então, não sai daí, eu volto já já.